e sobre bom dia minha gente, bom dia meus amigos, bom dia meus seguidores, bom dia meus amores, bom dia hoje eu vou fazer pra vocês aqui um vídeo mostrando as minhas maravilhas, as minhas orquídeas ó, minhas orquídeas, essa aqui é orquídea barbatum, é daqui da minha região, olha o tamanho desta arte ela tem um perfume suave, muito suave, é uma gostosura olha o labelo, olha a delicadeza dessas flores, são minúsculas, mas são de uma perfeição tão tremenda olha, é coisa mesmo pra se apreciar ó, maravilha tem também aqui o tuínculo, o auxílio tuínculo, ó é um mini auxílio, mas é perfeito também é muito maravilhoso gente, olha olha que maravilha, que Deus nos presenteia cada manhã olha como ele tá cheio de hastes cheio de hastes, ó é o tuínculo esse aqui eu comprei, veio do Paraná aqui no sertão não tem dele não aqui no sertão não existe esse tipo de oncílio esse aqui tem no meu sertão não é tão fácil encontrar não, é o barbatum ele tem uma haste longa e é muito bonito aqui no sertão tem dele a gente consegue com dificuldade encontrar alguns ainda quando cai alguma árvore porque eles ficam muito altos nas copas aí quando cai alguma árvore a gente consegue pegar alguns meus passeios, minhas trilhas eu vou sempre na serra fazer trilha e lá quando chove bastante eles caem as árvores que caem ele não cai com facilidade, as árvores que caem esse aqui também é um uma orquídea do gênero cataceto aqui são flores femininas é daqui da minha região também esse aqui é o orquídeo lurindo olha essa aqui, vem com duas hastes tá vendo, vem com duas hastes maravilhoso né outra haste aqui também do oncílio barbatum ó pra quem gosta de planta pra quem curte as orquídeas as coisas da natureza estão aqui hoje é o dia que o senhor fez alegremos-nos e regozijemos nele que Deus nos abençoe nesse dia tão glorioso mostrar pra vocês aqui as minhas orquídeas essa aqui é uma orquídea também o nome dela é denfal ela tem de várias cores ela é fácil de cultivar eu coloco ela em vaso ou em tronco aqui ela está na laranjeira em frente à minha casa tenho esse também que é denfal branca maravilhosa parece uma boletinha né denfal essa aqui está vindo outra haste enorme da barbatum é a época da floração deles tem um perfume suave você chega aqui em minha casa você sente de longe a suavidade do perfume olha outras hastes aqui do barbatum ó cheio de hastes tem uma haste aqui já aberta uma haste três hastes se abrindo ó maravilha olha lá em cima as hastes que lindo né são orquídeas aqui do meu sertão do nordeste se vocês gostam de planta de vez em quando eu posso dar para vocês as maravilhas que eu tenho aqui além de cultivar outra haste também além de cultivar frutas eu cultivo também outras plantas orquídeas rosa do deserto ó cheio de haste tá cheio de haste gente cada um aqui é a outra os catacetos também os catacetos depois eu vou fazer um vídeo especial para vocês no momento eu estou mostrando para vocês as minhas orquídeas um cílio barbatum barbatum ou barbatum escreva assim barbatum uns pronunciam barbato outros pronunciam barbatum ela tem as folhinhas duras pequenas assim ó pequeno bobo ó gosta muito de troncos que está como vem lá da floresta da serra e elas são muito boas de cuidar eu coloco elas assim em árvores porque elas não gostam de muita molhação de muita umidade aqui você pode molhar todos os dias nas árvores no tronquinho né pode molhar todos os dias elas suportam muito bem as regas diárias desde que não fiquem encharcadas olha isso aqui eu coloquei ela num vendo coloquei ela aqui num cachepozinho envolvendo um algodãozinho pra poder as raízes não ficarem desidratadas se tem um algodãozinho assim cuido com carinho delas muito carinho porque elas me dão muita alegria pela manhã se acordar com o canto dos pássaros e uma coisa dessa assim e uma arte dessa na frente da sua casa realmente é gratificante tem um cachepozinho aqui que eu guardei aqui cachepô pra colocar mais um porque aqui eu ponho ela sem só ponho uma espuma um pedacinho de espuma eu uso muito essas espumas assim de prato da minha cozinha uso muito elas pra manter a umidade né que é muito seco nosso sertão muito seco se a gente quer cultivar orquídea tem que ter os meios né nem muita umidade nem muita secura também esse um cílio aqui não gosta de securas ele gosta de um clima quente porém debaixo das árvores não vai levar muito sol né pra não queimar se vocês gostaram desse vídeo deem um joinha compartilhem comentem se inscrevam no meu canal e brevemente eu terei outras orquídeas pra mostrar pra vocês hoje é o dia que o senhor fez alegremos-nos e regozijemos nele que Deus nos abençoe nos guarde e nos dê um dia glorioso bom dia meus amigos